Mas Batman, cuidado nessa faca, pelo amor de Deus O Coringa fica bem longo do Batman E uma caneca personalizada Porque além de ter todo esse movimento, todo esse apoio, essa repercussão que teve Que eu jamais imaginava Vamos dizer que foi o último presente do meu avô pra mim Então esse momento lembra pra mim muito o que ele falava Que é a da amizade, da empatia, o amor ao próximo E eu acho que a gente só tem que fazer isso renascer nas pessoas Então, em homenagem a ele, pra abrir a pista Já que isso aqui não é uma festa de casamento É um descasamento Não teremos valsa Mas será uma música que representa muito o meu avô E esse momento que é a amizade Obrigada a todos Obrigada a todos